Eletro Zema, seu sonho é possível, a Zema facilita, a Fosso Pena 177, apresenta Vitoriosa, reforma minha casa, patrocínio, armazém do piso, com você no seu sonho João Naves 4795 e aspirante Mega 39 e C&A Construtora, compromisso com a qualidade Realização, TV Vitoriosa, Rede Vitoriosa de Rádio, Portal IP e Rádio Mania FM Este piso em cimento está com os dias contados Não tem coisa melhor do que escolher material de acabamento de casa E são tantas as variedades que não há quem não fique perdido na hora de escolher revestimento no piso Os tipos disponíveis no mercado, além de conforto, podem conferir glamour a decoração Mas antes de escolher é preciso pensar no clima que você quer para o local Desenhos e tons delicados trazem uma atmosfera mais suave Já materiais brilhantes e cores fortes agrada quem gosta mais de ambientes modernos Hoje revestir uma casa, revestimento, o antigo piso, azulejo, mudou bastante o conceito, mudou o formato Você pode reparar que realmente hoje os tamanhos estão maiores Então assim, o fator hoje determinante não é só mais o conforto ainda Mas sim também a decoração Então cada pessoa tem uma variedade muito grande Ela pode escolher de acordo com o que ela gosta, de acordo com o que combina com os móveis da casa É preciso considerar sempre a cor, a textura, o tamanho e a resistência José Newton estuda, analisa, compara o material que será colocado na casa de Gleire no projeto Vitoriosa Reforma Minha Casa Tudo vai ficar um show As nossas decoradoras estão trabalhando em cima de compor ali o que nós vamos trabalhar junto com esse revestimento Como pastilha, para coordenar alguma faixa, combinando com a família ali E com certeza o armazém do piso entra aí nessa fase com o know-how que a gente tem, com a experiência que a gente tem E com a variedade que a gente tem, vai ser muito fácil revestir a casa da Gleire Legenda por Sônia Ruberti